Na cidade grande, um preto pobre suburbano Comendo sua migalha, sobrevive mais um ano Sua classe social é um obstáculo invencível Jogado em qualquer canto como um bicho desprezível Largado pelas ruas, sem direitos, sem escolas Doente e fodido, tem até que cheira cola Sua mente ficou frágil como um papel molhado Pelo grilhão da miséria, continua escravizado A sua senzala é a rua, o senhorio é o preconceito Sem folclore, sem cultura, sem respeito Por si mesmo, entre a miséria e a riqueza Não se acha o meio tempo Desigualdades, diferenças, é tudo o que vejo Desigualdades, diferenças, é tudo o que vejo Na cidade grande, um preto pobre suburbano Comendo sua migalha, sobrevive mais um ano Sua classe social é um obstáculo invencível Largado em qualquer canto como um bicho desprezível Jogado bem nas ruas, sem direitos, sem escolas Doente e fodido, tem até que cheira cola Sua mente ficou frágil como um papel molhado Pelo grilhão da miséria, continua escravizado A sua senzala é a rua, o senhorio é o preconceito Sem folclore, sem cultura, sem respeito Por si mesmo, entre a miséria e a riqueza Não se acha o meio tempo Desigualdades, diferenças, é tudo o que vejo Desigualdades, diferenças, é tudo o que vejo Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Enquanto que na rua vai tentando se virar Políticos, corruptos, champanhe e caviar Escolheu a vida honesta e só conhece o revés Criminoso com diploma, deu sistema a seus pés Desequilibrando a estrutura social Só visando lucro, sem respeito, sem moral Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Ele falou Me ajude, senhor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Pra amenizar sua dor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Ajoelhou Pra amenizar sua dor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau